Você sabe o que é acreditação de programas de residência ou aprimoramento? Nesse vídeo, nós vamos explicar o que é isso e como isso pode contribuir para que você escolha um bom programa, ok? Solta a vinheta! Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregaro, do nave.ved.br E nesse vídeo, nós vamos falar sobre as acreditações de programas de residência ou aprimoramento e por que isso pode ser bom para você. Aproveitamos para convidar vocês a se inscreverem no canal, ativar as notificações para ajudar o crescimento do canal e sempre saber quando tem vídeo novo do NAVE, ok? Bom, vamos lá tentar explicar o que é essa palavra acreditação. O quê? Como? Bom, acreditação é um processo que um órgão competente faz para atestar a qualidade de um produto ou um serviço. Literalmente, ele vai meter um selo de qualidade no produto ou no serviço, que no nosso caso é o programa de residência ou aprimoramento, ok? No caso da anestesiologia veterinária, nós temos duas possibilidades de acreditação. A primeira delas é feita pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, baseado na Resolução 1094 de 2015. Então, nesse caso, o CFMV começou a acreditar os programas de residência. Por quê? Para mostrar para a comunidade quais programas seguiam as diretrizes que o CFMV entende como sendo de excelência. Então, ele faz isso não só para anestesiologia, mas como diversas outras áreas da medicina veterinária. Esses critérios são baseados no corpo clínico, na estrutura do hospital e na rotina de casos. Além disso, o programa tem que ter no mínimo 1.760 horas de atividades anuais. Então, como que funciona? O CFMV nomeia uma comissão, ela vai lá, em loco, e avalia todas as informações que norteiam o programa de residência, como o corpo clínico, a rotina e tudo mais. Então, tudo isso vai fazer com que aquela comissão decida se aquele programa pode ser acreditado ou não. Caso a instituição atinja no mínimo 75% dos pontos exigidos pelo conselho, ela ganha uma acreditação de dois anos e ganha esse selo aqui. Se ela atingir mais de 85%, ela ganha uma acreditação de cinco anos e ganha esse selo. O legal é que o CFMV exige que os certificados dos residentes que tenham essa acreditação recebam no certificado, melhor dizendo, esse selo do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Esse negócio é legal. No nosso caso da anestesiologia, a Unesp de Botucatu tem o selo ouro, que dá essa acreditação de cinco anos, e a Universidade de Vila Velha, a UVV, tem o selo prata, que dá essa acreditação de dois anos. A gente tem que lembrar que a residência da UVV, até esse momento desse vídeo, ela é uma residência de duas áreas, clínica cirúrgica e anestesiologia de pequenos animais. Outra entidade que também dá acreditação é o Colégio Brasileiro de Anestesiologia Veterinária. Nesse caso, os programas também são avaliados em relação ao corpo docente, as estruturas, a casuística e tudo mais. Mas lembrando que o Colégio Brasileiro de Anestesiologia Veterinária, obviamente, acredita apenas os programas de anestesiologia. Então, esse programa, essa acreditação, ela é muito mais focada na nossa especialidade. Então, o que acontece? O colégio vai checar realmente como está a estrutura daquele hospital, quais são as características que aquele programa oferece para os residentes e aprimorando-os terem, em termos de equipamento, de rotina, de diversidade de casos. Isso tudo é importante para que aquele programa seja considerado muito bom. E, de acordo com esses indicadores, o Cebave concede um selo 5 estrelas, ou seja, ouro, 4 estrelas, ou seja, prata, e 3 estrelas, ou seja, bronze. Até esse momento da gravação desse vídeo, o Cebave concedeu o selo ouro, ou seja, 5 estrelas, para a Unesp de Botucatu, e 4 estrelas, ou seja, prata, para a Universidade Federal do Paraná, campus de Curitiba, e para a Unesp de Araçatuba. Bom esse negócio de selo, né, Adriano? Ajuda a gente a escolher o programa bom. Sim, sem dúvida nenhuma. Você pode ter certeza que se aquele programa foi acreditado pelo Colégio Brasileiro de Anestesiologia Veterinária, você vai ter uma excelente formação. Isso independente se ele for acreditado como 5, 4, ou 3 estrelas. Se ele foi acreditado, é porque ele é bom. Ah, então quer dizer que os outros são ruins? Não, não, não. Não tem nada a ver. Eu não falei isso. E também não necessariamente quer dizer que quem não seja acreditado não seja bom. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a acreditação é um processo voluntário. O Conselho Federal de Medicina Veterinária e o Colégio Brasileiro, eles não vão atrás dos programas para acreditar. A própria instituição, ela tem que sentir essa necessidade de pleitear essa acreditação, de aplicar essa acreditação, para mostrar para a comunidade ou para os interessados que o que ela está oferecendo é de excelência. Então, se ela tem um selo do Conselho Federal ou do Cebav, quer dizer que ela está oferecendo um ótimo serviço. Então, é muito interessante que isso aconteça. Então, isso tem que estar muito claro, ok? Segunda coisa, é que há vários requisitos para que aquele programa seja acreditado. E alguns deles são obrigatórios. Então, às vezes, por um motivo ou pelo outro, aquela instituição não consegue preencher todos os campos obrigatórios. Então, é uma pena. Mas, às vezes, por conta de um ou outro campo, ela não consegue pedir a acreditação. O que acontece? Aquela instituição tem que tentar melhorar nesse quesito para que ela consiga atingir aqueles requisitos mínimos para tentar pleitear a acreditação, ok? No caso do Cebav, lá no site, tem todos os documentos que informam quais são os requisitos obrigatórios, quais são os requisitos complementares, que nota é dada para cada requisito. Isso tudo está muito explicado lá. Se você é residente de algum programa, eu sugiro você entrar lá, baixar essas planilhas, fazer um exercício rápido na sua instituição e verificar se vocês podem ou não pleitear a acreditação no Cebav. Isso é muito importante. Converse com o seu supervisor, com o seu coordenador, para que vocês solicitem a acreditação do programa de residência de vocês. Isso é legal para você, que vai ter um certificado com a chancela de um colégio brasileiro. Isso é extremamente importante. E também para a instituição, que vai mostrar para a comunidade que ela está oferecendo um programa de residência de excelente qualidade. Bom, depois de todos esses vídeos dessa playlist, eu tenho certeza que já começou a ficar um pouco mais claro para você o que você pode fazer depois que se formar, né? Mas tem muita coisa ainda para a gente discutir. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, esperem o próximo vídeo dessa playlist e continuem assistindo os vídeos do Nave. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.